Sim, proponha em curso eleição de novos delegados. Participe. A sua escola já tem delegado sindical? Não? Então faça a eleição e escolha seus representantes na escola. Está em curso a campanha do sindicato para eleição de novos delegados e representantes sindicais. A ideia dessa estrutura de representação é viabilizar uma melhor organização por local de trabalho e assim fortalecer a luta e a resistência da categoria dentro do ambiente laboral educacional. Dentre as atividades essenciais dos delegados e representantes sindicais estão a mobilização da categoria, a articulação da presença sindical nas coordenações coletivas, a divulgação de campanhas e mobilizações virtuais e o fortalecimento da organização do local de trabalho. O delegado sindical é o interlocutor entre seus pares e o representante da diretoria do sindicato na sua escola e, sobretudo, cumprindo as deliberações do Estatuto das Assembleias e da Diretoria Colegiada do SimproDF. Cada unidade escolar tem o direito de eleger um delegado sindical por escola e um representante por turno. Por exemplo, uma escola que funcione nos três turnos pode eleger um delegado sindical e um representante por turno no total de quatro pessoas. Não há verticalidade nessa relação, o que é uma estratégia importante para aumentar o nível de representatividade por escola e para melhorar toda a organização do trabalho da unidade escolar. Podem ser delegados sindicais o professor efetivo de contrato temporário ou orientador educacional, desde que sejam sindicalizados no SimproDF e estejam dispostos à luta. Essa organização é essencial para que a gente enfrente os novos e velhos desafios, tanto a plataforma de luta da classe trabalhadora, que é a defesa do serviço público, quanto a defesa da pasta da plataforma da política educacional. É imprescindível que cada escola tenha um delegado ou uma delegada sindical e seus ou suas representantes para fortalecer a resistência nas unidades escolares, afirma Luciana Custódio, coordenadora da Secretaria de Formação Sindical. As eleições podem acontecer de forma presencial, em reuniões coletivas nas escolas ou em formato remoto, numa coletiva virtual. Após o encontro presencial ou remoto, o delegado sindical deverá acessar o link disponibilizado pelo SimproDF, preencher os campos em branco e fazer o envio da ata de delegado sindical para registro e controle do sindicato. Aqueles que quiserem podem fazer a impressão da ficha e entregá-las na sede ou subsedes do SimproDF. Assim, pode clicar para baixar a ata em seu computador, preenchê-la no Word, assiná-la e entregá-la em formato PDF no WhatsApp da Secretaria de Formação pelo celular e também pode imprimir a ata, preenchê-la e entregá-la presencialmente na recepção do SimproDF. Importante ressaltar que o delegado só será validado quando o sindicato receber a ata assinada pelo votante e que a ata virtual é recebida automaticamente pelo sindicato. Caso tenha alguma dúvida, ligar para este mesmo número de celular do WhatsApp 6199-323-8140 e pegar orientações com a secretária de formação. Confira no final desta matéria o vídeo com a diretora Luciana Custódio sobre a importância da eleição de delegados para o sindicato. Confira o passo a passo abaixo. Primeiro, após a realização da eleição durante a coletiva, o delegado sindical deverá acessar o link e informar o CPF. Segundo, se houver representações sindicais por turno, o delegado sindical deverá preencher e informar no formulário, havendo necessidade de inserir mais representantes. Basta clicar em adicionar representantes e, em seguida, salvar os dados informados. Terceiro, o delegado irá inserir o CPF e o nome de cada participante da reunião na qual ocorreu a eleição. Atenção! É de extrema importância que todos os participantes que estiveram presentes na coletiva sejam inseridos no documento digital, independentemente de serem ou não filiados. Para cada participante, é preciso salvar o documento. Quarto, após o preenchimento de todas as informações, o Simpro automaticamente receberá as informações do formulário. Quinto, por fim, clique em visualizar a ata de eleição. Imprima ou salve o documento para você. Caso o candidato queira fazer alguma mudança no formulário, basta acessar o e-mail que será enviado para o endereço eletrônico cadastrado. Os delegados sindicais serão eleitos para mandato de um ano. Para a diretora do Simpro, Luciana Custódio, a participação da categoria como delegados sindicais é de extrema importância para fortalecer os direitos conquistados por meio de lutas de todos os filiados junto ao Simpro DF. Neste ano que se inicia, temos uma série de lutas a realizar, a começar pela estrutura de retorno das aulas, neste momento em que falta diálogo do governo tanto com o sindicato quanto com os gestores. Luciana lembra ainda da série de lutas na conjuntura nacional das quais dependem as lutas locais. Estes anos, voltaremos a combater a PEC 32 e todo o desmonte promovido pelas ideologias neoliberais dos governos que, ao fim e ao cabo, visam a destruir a educação pública e de qualidade. Para acessar a ata, clique, eleja seu delegado sindical e fortaleça nossa rede de luta.